Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export, talvez você já pensou em começar o processo de importação, começar na área de importação, seja você empresário ou mesmo um profissional e tem medo de cometer erros, porque realmente os erros no processo de importação são bem caros e é justamente o que nós vamos falar no vídeo de hoje, quais são os sete erros que você deve evitar e evitar para quê? Para não perder dinheiro, para não se complicar com a Receita Federal e outros mais você quer saber quais erros você deve evitar? Então fica nesse vídeo até o final, tá certo? Se inscreva no canal se você ainda não acompanha o canal Acelera Export Acelera Export e logo após a vinheta você vai assistir mais uma vídeo aula aqui no nosso canal gratuitamente para você evitar os erros no processo de importação. Fica nesse vídeo até o final. Olá pessoal, então sem perder tempo, vamos começar o vídeo de hoje, mas eu quero até comentar com vocês mas está fazendo um calor, né? Eu normalmente faço os vídeos de blazer, mas hoje eu arregacei aqui as minhas mangas coisas literalmente, tá certo? E recomendo que você faça o que eu vou fazer, ó, é tomar água, não tem jeito Então, com essa onda de calor, tá certo? Tome bastante água e agora sem perder tempo, vamos direto, tá? Sete passos para você evitar os erros no processo de importação. No mês de outubro, no início de outubro, eu fiz um vídeo, tá certo? Que era os dez erros mais comuns no processo de importação. Então, lá tem uma lista dos dez erros. Se você quiser depois assistir esse vídeo, também é interessante para você conhecer. O vídeo de hoje são sete passos para evitar, tá certo? Eu vou deixar o link desse vídeo dos dez erros mais comuns no processo de importação para você complementar o assunto de hoje, tá certo? E o primeiro passo, pessoal, para você evitar erro, é desenvolver bons fornecedores. E aqui eu estou falando de fornecedores internacionais, tá certo? E o que é um bom fornecedor internacional? Primeiro, é aquele que garante a qualidade. Que qualidade? A qualidade que você quer. Porque, não se engane, tá? Mesmo um produto direcionado para o setor, o segmento econômico C&D, tem que ter qualidade. E o que é qualidade? Por exemplo, a variação não pode existir, tá certo? Então, você está comprando um produto barato, falando de um tecido, um tecido de um dólar, tá? Que é um tecido barato. Agora, não quer dizer com isso que ele pode ter qualquer variação de cor, por exemplo. Não pode. Não pode. Então, a matéria-prima é uma matéria-prima mais barata. Então, digamos, um tecido de poliéster, tá certo? Sem blends especiais, tá certo? Sem composições especiais. É um produto mais barato. Mas não quer dizer com isso que ele pode variar de cor. Que a dimensão desse tecido pode ser qualquer um e falhas na tecelagem. Estou dando como exemplo, porque eu trabalho bastante na área têxtil. Então, um bom fornecedor tem que garantir a qualidade que você está comprando. Agora, por que você tem os fornecedores, tá certo? As grifes internacionais. Porque justamente eles garantem a qualidade do produto e, obviamente, tem matérias-primas especiais. Mas o mais importante é que você compra sempre aquele produto. Imagine um Apollo Lacoste. Ela é igual no Japão e ela é igual no Havaí. E aqui no Brasil também, em qualquer lugar. Ou seja, tem uniformidade. Então, já vai uma primeira característica. Outra coisa de um bom fornecedor. Aquele que se comunica bem. Aquele que está sempre presente. Você consegue falar com ele, tá certo? Então, primeira coisa. Você tem que se prestar a desenvolver bons fornecedores. Porque paga barato. Mas depois você não consegue falar com o fornecedor. Ele te deixa na mão. Aí virou um problema. Então, esse é o primeiro passo, tá certo? Agora, vamos para o segundo passo. É planejar os custos da operação. Da operação de importação, tá? Então, e que planejamento é esse? Você tem que planejar, saber antecipadamente o frete, tá certo? Para saber o frete, você tem que saber a quantidade que você vai importar. Porque a quantidade influencia diretamente no peso, na cubagem. Porque o agente de cargas que vai transportar a mercadoria de lá, eventualmente da China, da Índia, da onde seja, dos Estados Unidos, da onde seja, precisa saber a quantidade, o peso, a cubagem, tá certo? Então, primeiro você tem que definir isso daí, esse planejamento, para saber quanto você vai gastar de frete. Também, quanto que você vai gastar de impostos, tá certo? Impostos de importação, outros impostos, tá certo? E também a questão dos impostos estaduais, ICM eventualmente. Ou seja, você precisa planejar a carga tributária, tá certo? Outros gastos, armazenagem, tá certo? E o transporte, para levar do porto, do aeroporto, até a sua fábrica, a sua loja, o que seja. Então, se você não planejar bem os custos, tá certo? Que esse é o segundo passo. Você vai ter problemas, porque você pode ter surpresa. Imagina que quando chegar aqui, os custos não cabem no budget. Ou seja, no orçamento que você tem para pagar tudo isso. Como é que vai fazer? Você vai abandonar? Isso acontece. Então, segundo passo, planejar os custos, tá certo? Terceiro passo, classificar o NCM corretamente. Isso é fundamental. E por que isso é fundamental, esse terceiro passo? Porque da classificação correta do NCM, inclusive nós temos um vídeo que fala sobre isso. Você quer entender sobre a classificação do NCM? Tem um vídeo aqui. Depois você vai lá e assiste. É bem importante. Como se compõe, de que jeito, quais os inconvenientes ou os problemas de você classificar errado o NCM. Mas isso é fundamental, porque no NCM, tá? É o que vai derivar todo o processo aduaneiro, o tratamento administrativo do produto, da importação do seu produto. Como também, tá certo? Colocar as questões fiscais, né? Seja dos impostos de importação, como também a questão tributária. Então, tudo isso. Também outras questões, como licenças, anuências e por aí vai. Então, o terceiro passo é classificar o NCM corretamente. Isso é fundamental para evitar erros, problemas, gastos, multas e etc. Agora, vamos para o quatro, tá? Então, é conhecer o tratamento administrativo dessa importação. Esse é o quarto passo. E o que é isso, tá? É você saber quais são os documentos que o governo exige, se tem anuência, tá certo? Você precisa, para que você possa orientar o seu fornecedor, mandar as documentações corretas. Eventualmente, se você precisa de uma licença de importação pré-embarque ou outras anuências. Tudo isso é o tratamento. Você precisa conhecer isso muito bem. Se você não estiver bem orientado desse tratamento, você pode ficar até, além de multas, gastos, perda de tempo, perder a mercadoria. Imagine isso. No vídeo dos 10 erros, eu comento sobre esse detalhe. Então, você precisa conhecer esse tratamento muito bem, tá certo? Quinto passo. Desenvolver parcerias ou parceiros logísticos. E quem são esses parceiros logísticos, pessoal? É o agente de cargas, que é a empresa que vai transportar a mercadoria do exterior até o Brasil, tá certo? E o despachante. Atualmente, muitos agentes de cargas oferecem, tá certo? O serviço de despacho aduaneiro incluído. E eles não cobram por isso, tá certo? Se você gostaria de conhecer agentes de cargas especializados, parceiros nossos, entre em contato no e-mail contato.com e nós te indicamos. Agora, obviamente, nós só fazemos isso, tá certo? Para quem é nosso cliente. E outra, sem conhecer a sua empresa, eu não posso indicar uma empresa que eu não conheço, tá certo? Muita gente, às vezes, me pede e aí eu mando uma ficha de cadastro e alguns não preenchem. Sem a gente conhecer o perfil da sua empresa, saber onde você fica, o que você faz, nós não vamos indicar você para um parceiro logístico da gente. Nós temos essa responsabilidade, tá certo? Mas, se você quiser interagir conosco, preencher a nossa ficha de cadastro, nós vamos te indicar os melhores do mercado, tá certo? Que é com quem a gente trabalha há muitos anos, tá certo? Então, esse é o quinto passo. Agora, vamos para o sexto passo, tá certo? Que é o quê? Conhecer o processo financeiro, tributário e cambial. Tudo que envolve aqui a parte financeira. Então, você tem que saber como fazer a gestão dos pagamentos para ter garantia e não pagar sem ter realmente determinadas garantias do recebimento do seu produto na qualidade que você quer. Isso tem uma forma de fazer, tá certo? Então, você precisa conhecer que sinal você pode mandar, se você faz com carta de crédito, se não faz. Tudo isso é o processo financeiro. A questão tributária, não importação, tem a ver com a emissão, por exemplo, da nota fiscal. Então, você precisa conhecer como emitir a nota fiscal. Inclusive, nós quando fazemos o desenvolvimento de empresas para fazer a importação ou implantar o departamento de importação, nós temos reuniões com o seu contador. Para quê? Para orientá-lo nos trâmites e o correto procedimento fiscal para a importação, para evitar problemas com o fisco, tá certo? Porque essas multas são muito caras e você fica com um mal histórico na Receita Federal, tá certo? E por último, o processo cambial, pessoal. Tem maneiras mais baratas de fazer isso, mais rápidas, para mandar dinheiro para pagar, tá certo? Tem processo mais barato. Então, quando você conhece toda essa gestão financeira e tributária da operação de importação, você evita gastos desnecessários, tá certo? Você evita multas, você evita gastar o seu dinheiro de forma improdutiva, tá certo? Então, é muito importante ter esse conhecimento. Esse é o sexto passo, tá certo? Agora, o sétimo passo para que realmente você evite, tá certo, os erros, é você contratar uma assessoria especializada no processo de importação, como a nossa empresa. Existem outras. No Brasil existem muitas empresas capacitadas e habilitadas para fazer o processo de importação. A nossa empresa, tá certo? A Atena Trading, é uma delas, tá certo? E por que você deve contratar para evitar os erros? Porque esse processo de importação, ele é um processo complexo. Eu não vou ficar enganando. Não, é simples. Não é. Não é simples. Ele é um processo complexo. Agora, quando você aprende, aí tudo que você aprende se torna simples. Não é verdade? É verdade. Um cirurgião, neurocirurgião, que sabe fazer a cirurgia. Ah, é complicado para você e para mim, que não somos neurocirurgião. Para ele, aí é simples. Ele faz, tranquilo. Até cantam. Então, durante a cirurgia, tá certo? Eles fazem isso todo dia. No processo de importação, a mesma coisa. É um processo complexo? É. Agora, se você conta com assessoria, fica mais caro. Aí que você se engana. Fica mais barato. Porque como uma empresa especializada sabe como economizar, você vai economizar, fazer em menos tempo, evitar erros com o fisco e a doana, tá certo? E fazer com que a qualidade que você espera seja aquela que você vai receber. Então, é fundamental que você conte com assessoria. Você, dependendo do caso, com um processo que você fez corretamente, você já pagou a assessoria. Daí para frente, é só lucro. Porque você vai realmente, seja o que você for importar. Matéria-prima, máquina, produto terminado, não importa. Aquilo que vai ser bom para o seu negócio. Com um processo que você faça bem feito e traga o lucro, você vai pagar. E daí para frente, você só pode crescer. Tá certo? Então pessoal, esses são os sete passos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá teu joinha agora. Dá teus comentários. Se você quer ajuda, tá certo? Entre em contato pelo contato arroba celerexport.com Nós vamos mandar, obviamente, um formulário de cadastro para conhecer a sua empresa e oferecer uma assessoria especializada para a sua empresa. E se você é um profissional e quer conhecer esse processo, eu sei que muitos estudantes pelo Brasil, eu recebo muitas mensagens de professores, de alunos e tal. Faça os nossos cursos. Entre no nosso website, acelerexport.com Faça o nosso curso de importação passo a passo e você ainda vai poder interagir comigo. Porque nós incluímos nesse curso, tá certo? Que você vai ver aqui, vai ter o link aqui embaixo. Importação passo a passo. Você ainda tem quatro mentorias diretamente comigo, tá certo? Um curso que realmente vai te dar mais ciência, mais profissionalismo para fazer esse processo, tá certo? E se você quer contar com a nossa assessoria, entre em contato com a gente, tá bom? Eu fico por aqui. Se você gostou, dá teu like. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo para te ajudar na importação e exportação. Um forte abraço. Sucesso a todos.